Suavemente Tão aonde Aqueles que disseram que não íamos longe Tão aonde Aqueles que disseram que não ia dar certo Alguns por parte da tua família Meus amigos e até colegas Duvidaram Tão aonde E tentaram nos enterrar Mal sabiam que éramos sementes Germinamos Nosso amor é joelho no chão Os ventos que passaram Provaram que viemos pra ficar Amor estamos aqui As pedras que lançaram Juntamos e construímos nosso altar E hoje estamos aqui E hoje estamos aqui E hoje estamos aqui Eu não vivo sem ti E tu não vives sem mim Vivemos um pra o outro A nossa vida é assim Eu não vivo sem ti E tu não vives sem mim Vivemos um pra o outro A nossa vida é assim Alguns por parte da tua família Alguns por parte da tua família Meus amigos e até colegas Duvidaram Tão aonde E tentaram nos enterrar Mal sabiam que éramos sementes Terminamos Terminamos Nosso amor é joelho no chão Os ventos que passaram Provaram que viemos pra ficar Amor estamos aqui As pedras que lançaram As pedras que lançaram Juntamos e construímos nosso altar E hoje estamos aqui E hoje estamos aqui E hoje estamos aqui Eu não vivo sem ti E tu não vives sem mim Vivemos um pra o outro A nossa vida é assim Eu não vivo sem ti E tu não vives sem mim Vivemos um pra o outro A nossa vida é assim Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal